Olha, acabei de ver ali agora um casal de jacu dá uma olhada ver se eles vão fugir olha que bicho bonito tá caçando comida olha vou ver se ele consigo chegar perto esquece desse vídeo de dar um like se inscreve no canal logo de manhãzinha assim ver uma cena dessa casal de jacu se alimentando ali resto de coisa que o povo joga olha, até os bichos estão aproveitando olha olha ele fugiu olha se ele consegue ver ele olha olha se ele consegue ver ele vem quietinho para assustar ele vai 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 tô com medo Ele foi na mão doito aqui. Vamos ver se ele não consegue enxergar ele. 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 Vamos ver se ele não consegue enxergar ele.